E aí, galerinha? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, Mama Bruschetta tem parada cardíaca após médicos tentarem salvar sua vida. A apresentadora Mama Bruschetta sofreu uma parada cardíaca nesta quarta-feira. As informações foram confirmadas por alguns sites, como o Tribuna Online. O coração da apresentadora do SBT teria parado enquanto ela passava por uma cirurgia de redução de estômago. A invasão médica justamente era realizada para tentar salvar a vida da comunicadora, que corria sérios riscos com um peso excessivo, além da já conhecida luta contra o câncer. Quem contou sobre a parada cardíaca de Mama foi a amiga pessoal da famosa, a também apresentadora Cátia Fonseca. Os dados foram passados pelo programa Melhor da Tarde, exibido pela TV Bandeirantes. Apesar do coração de Mama parar, os médicos conseguiram ser muito rápidos e novamente recuperaram a situação da vida da comunicadora, que já estaria bem. O excesso de peso da comunicadora seria o que causou a parada do coração de Mama. Isso porque, como precisava ficar deitada em determinada posição, o excesso de gordura acabou literalmente esmagando diversos órgãos, inclusive o coração. Mama já iria realizar essa cirurgia anteriormente, mas durante exames acabou descobrindo um câncer no estômago, o qual precisou correr mais rápido contra o tempo. A apresentadora já fez a remoção do nódulo descoberto no estômago. O procedimento também foi feito de forma endoscópica. Sobre o câncer, a comunicadora desabafou recentemente. É uma doença chata, mas nada que vai me matar por enquanto, afirmou ela depois da descoberta do tumor. Mama dizia, muito viva e esperançosa. Olha aí, galerinha, deixo essa mensagem de força a essa doença que vem enceifando vidas de muitas pessoas, não só os famosos, como também os anônimos. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.